Música Mais perto, mais perto que eu tô com frio, bora! Há algo em você que me fez acordar e ver o mundo bem pior do que parece ser Mas há algo em mim que não quer aceitar a porra do fim Mas há algo em mim que só quer aceitar E só um motivo pra não encarar E só um motivo pra não aceitar Há algo em você que me fez acordar e ver Seu jogo é pior do que parece ser Mas há algo em mim que não quer aceitar a porra do fim E é algo que só me faz te olhar E só um motivo pra não encarar E só um motivo pra não aceitar E só um motivo pra não aceitar E só um motivo pra não encarar E só um motivo pra não aceitar 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 O que motivo pra não encarar algo em mim que só quer te adiar? E sou eu, porque vou para não encarar? E sou eu, porque vou para não aceitar a fé? Muito obrigado a todos vocês! Nós somos o Minerva!